Os turistas já estão em peso no norte da ilha e a nossa equipe foi até Canasvieiras conferir de perto essa movimentação. Como era de se esperar, ruas lotadas por turistas e no comércio não foi diferente. Com a grande expectativa de um aumento considerável de até 30% do turismo em Santa Catarina para este verão, os estabelecimentos reforçaram as equipes para buscar o melhor atendimento. Foi o que aconteceu nesta pizzaria e restaurante. Nós aqui multipliquemos o nosso funcionário. A expectativa é altíssima, né? Não acaba nunca? É tanta pizza aí para todo mundo? Vai, vamos botar. Vamos botar pizza e show para a turma toda aí. Não falta. E o que mais encontramos foram mesmo os argentinos. Nesta lanchonete, a família do santo veio acompanhar ele, que já morou por oito anos em Florianópolis e não está mais residindo na ilha, mas faz questão de todo ano voltar para Canasvieiras. Sobretudo pela infraestrutura, né? É bem parecida com as nossas praias. Você vai caminhando pela Vilaque como caminhar por Mar de Plata. E em cada esquina encontramos mais e mais argentinos. O Diego está vindo pela primeira vez e ficou encantado com os manezinhos. Muito amável, muito amável. O brasileiro é muito amável. O Roberto trouxe toda a família para aproveitar o verão de Canasvieiras. E o que ouvimos dele foi o que já estávamos esperando. Está mais acessível vir ao Brasil nesta temporada pela alta do dólar. Está mais barato assim que outros anos. Para o Christian fica tudo mais fácil, já que ele é argentino e há três anos tem um estabelecimento de venda de lanches na região. Agora na temporada se foi o espanhol na ilha, né? A gente tenta aproveitar o máximo esse movimento de argentinos. Assim como os turistas que já desembarcaram aqui em Canasvieiras, a expectativa é de que outros 600 mil venham só para cá até o final desta temporada. O que menos ouvimos foi a língua portuguesa nessa nossa passagem pelo local. Exemplo do alto número de estrangeiros em Canasvieiras é o Miguel, que vem em todas as temporadas há 14 anos, é também argentino e ainda não conseguiu aprender o português. E o porquê? Ele explica para a gente. Porque é tanto argentino que vem que nos conhecemos todos e charlamos e falamos muito do argentino aqui. A rede hoteleira está super lotada, mas ainda há tempo de achar um espaço para fazer a festa no meio dos brasileiros e também dos estrangeiros. como a família do Roberto, que já mostrou que é apaixonada por Canasvieiras.